Vai escutando o cachorro atrás, né? Se mexer... Sai do carro, deita no chão, sai daí ainda, deita no chão Vamos saindo todo mundo que é a polícia, vai Mando, pode... Vai, 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 vai Mando, pode esconder Um, dois, três, quatro Espera, 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 espera Espera Pronto Vai, vim Cadê, 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 mãe? Cadê? Tá sentindo o cheiro dela aí? Ah, achou Vamos buscar ele? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três Posso ir Cadê Lud? Cadê Lodi? Cadê ele, Lud? Cadê? Cadê Lodi? Cadê o pai, Lud? Cadê ele, nega? Cadê, 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 cadê o pai? Cadê? Onde ele tá? Lode, que ele foi? Onde? Aonde? Ah! O que é isso? É isso? É isso? É isso?